SONIC 2 O filme sabe que é aquela toda origem do SONIC crescendo, vindo parar no mundo humano, gostando do mundo humano, com o governo atrás dele, depois meio que agradecendo a ajuda dele. E o Robotnik parando dentro do mundo, cara. Aquele mundo que é o mundo do SONIC, que é o mundo maluco. Onde até ele fica numa área que seria a área da Monster Hill, porque tem vários fogumelos gigantes. E ele tem alguns restos tecnológicos com ele. Na verdade, nem é mais Robotnik, né? Ele virou o Eggman, por sinal. Tareca com o bigodão escrachado que nem ele. E ainda tem aquela mensagem e aquela clássica incrível cena pós-crédito, que é onde o Tails aparece atrás do SONIC. Mas por que isso estaria acontecendo? Por que o Tails iria pro mundo humano? E como ele saberia que o SONIC tá lá? É, essas questões ficam meio soltas, porque eles querem que a gente assista e fique empolgado com o segundo filme. Existe um rumor, cara, que já falei aqui no canal várias e várias vezes. A Paramount quer fazer uma trilogia com os filmes do SONIC. E isso quer dizer que o filme, ele já foi pensado pra ter uma continuação algo direta. Só pra você entender, o Robotnik, cara, ele teve uma transformação em Dr. Eggman. Só que ele vai voltar porque ele já está ficando com a cara dos jogos. E pra quem jogou os jogos, principalmente os jogos clássicos do Mega Drive, sabe que o Robotnik sempre agiu sozinho pra criar seu império robótico. E isso já dentro do mundo do SONIC. É tipo como se esse primeiro filme fosse um filme de origem. E agora que ele tá lá dentro do mundo do SONIC, ele já tem algumas peças chaves pra poder, por exemplo, voltar pro mundo humano ou até mesmo criar máquinas mais poderosas. Uma das coisas que você tem que lembrar é que Robotnik é um gênio. Tem vários PH10 e o cara consegue criar coisas do nada. É só lembrar que aquele drone, ele criou praticamente depois que ele descobriu o potencial que tinha num espinho do SONIC. Sério, com um espinho, ele descobriu que aquilo ali tinha força limitada e criou um protótipo pra ter uma nave com ultra velocidade pra competir com ele. Então tenta imaginar o que ele poderia fazer com um pouquinho mais de tempo. Isso sem contar o problema com os animais do mundo do SONIC. Porque, cara, o perigo tá grande. Quando o Tom jogou o anel, criou um portal pra um lugar distante, ele sem querer criou um portal pro mundo do SONIC. E o SONIC acabou jogando o Dr. Eggman lá dentro. O Dr. Eggman, ou melhor, o Robotnik, sabe, cara, que os animais do mundo do SONIC são uma fonte de energia, cara, ilimitada. Um espinho do SONIC foi o suficiente pra poder dar uma conclusão como essa. Agora imagina o corpo inteiro. O Robotnik tá fissurado em querer capturar o SONIC e ele também vai acabar querendo experimentar os animais que estão lá. Agora que ele tá nesse mundo, tendo um pouquinho de tecnologia e ainda mais tendo um espinho do SONIC, ele tem tudo pra poder começar a criar um império dele robótico dentro desse outro planeta. A luta final do SONIC contra o Robotnik na verdade foi um grave erro pra poder gerar essa sequência. Porque agora que o Robotnik tá louco querendo se vingar, ele tá no lugar perfeito pra ter essa fonte de energia. Lembra que o SONIC foi o único que foi parar no mundo humano. Ainda tem a ilha onde ele cresceu, temos aquela tribo, aquela tribo equidna que seria os guardiões, que provavelmente estariam guardando as esmeraldas do caos, bem capaz. Fora, além de proteger os animaizinhos daquela ilha. Porque a gente não sabe exatamente o que iria acontecer com eles. E como o Robotnik tá lá, ninguém sabe se ele é mau ou bom. Porque ele tá lá, tipo, solto. Aliás, ele pode acabar até mesmo fazendo com que o pessoal fique odiando pro SONIC por lá. Falando que ele foi parar no mundo da Terra, no mundo dele, e acabou gerando um caos. Sério, porque no ponto de vista do Robotnik, quem é o grande vilão da história é o SONIC. E vendo que ele está lá agora dentro do mundo do SONIC, ele poderia até mesmo enganar um certo equidna, porque a gente tem uma tribo de equidnas lá. É bem capaz que o Knuckles já apareça no segundo filme dessa forma. E seria perfeito e encaixaria muito bem, igual os jogos, com o Robotnik enganando o Knuckles. Porque a gente sabe que tem vários jogos que o Knuckles é enganado. E eu sei que você vai pensar, que raios como o Robotnik e o Dr. Eggman vai conseguir trabalhar com tecnologia lá, cara? Pensa bem, o Mauco já é um gênio por si só. Agora, o nosso querido Tails, ele tem a cena dele indo atrás do SONIC. Ele consegue descobrir aonde o SONIC está, simplesmente porque ele criou um rastreador. O Tails a inventou. Ele não deve ter o intelecto de um Robotnik da vida, mas ele consegue criar, inventar coisas com tecnologia. Mesmo vindo do mundo SONIC, que aparentemente isso não existia. Então pensa, se o Tails consegue, imagina, cara, o que o Robotnik é capaz de fazer. Então a gente tem aí o grande vilão, que provavelmente vai ser o próprio Robotnik. Só que ele é bem capaz de querer não só fazer isso, mas também, cara, querendo capturar todos os animais, que é uma coisa que sentimos até falta no novo filme. Porque assim, temos vários robôs, mas nenhum robô é alimentado com um animal dentro. Agora com o Dr. Eggman. Dentro do mundo SONIC, ele pode capturar vários animais por lá. Isso poderia ser até um motivo para poder colocar o Tails em busca do SONIC lá pro novo filme. Só que tem um detalhe ainda mais importante. Lembra que o Dr. Robotnik tem ainda, cara, aquele spin do SONIC. E se ele usar isso pra poder tentar criar uma cópia robótica, seria perfeito pra colocar o Metal Sonic. Porque o Robotnik, ele coloca isso no filme várias e várias vezes. Ele não confia em seres humanos, porque seres humanos seriam criaturas previsíveis. E ele confia apenas nas máquinas que seriam fiéis a ele. Então já que ele não conseguiria, por exemplo, controlar o SONIC ao seu comando, ele criaria o seu próprio. E ele tem o DNA. E se você entende um pouco de DNA, você sabe muito bem que pra você ter o código genético de qualquer coisa, basicamente você só precisa de um fio de cabelo, uma saliva, ou até mesmo uma gotinha de sangue, sabe? Então pro filme ter uma sequência e ter o Metal Sonic lá, aquele spin seria... Ah, cara, seria exatamente a melhor desculpa. Fora que o próprio spin por si só já cria uma onda de energia. Seria a fonte de energia do Metal Sonic pro novo filme. Eu sei que eu tô empolgado aqui, porque realmente eu acabei de ver o filme, vendo essas cenas, vendo como o filme terminou, aquela cena pós-crédito do Tails, eu consigo teorizar que isso vai ser o enredo do próximo filme. Porque tem espaço pro Robotnik criar seu império dentro do mundo Sonic. Não só isso, conseguir criar o Metal Sonic e o Tails ajudando o Sonic com tecnologias e também criando até mesmo o Tornado. Só que a galera fica perguntando, pô, mas como que ele voltaria pro mundo humano? Lembra que os anéis vieram do mundo Sonic. E como o Robotnik tá no mundo Sonic, ele pode acabar conseguindo usar o poder dos anéis lá também. O nível de problema é que isso pode surgir pro próximo filme é inacreditável. Fora que eu falei da tribequidna, mas eu esqueci de mencionar. O Robotnik é inteligente, então ele vai conseguir enganar a tribequidna, já que era bem capaz de que tenha uma certa desavença entre eles e com o Sonic. Principalmente com o Knuckles, é bem capaz que isso surja. Então, imagina que no segundo filme, cara, que eu seja enganado pelo Robotnik. É muito capaz que isso faça conexão com os jogos, mas não só pra poder ter um rival contra o Sonic lá no filme. Mas sim, cara, pro Robotnik usar isso como pretexto pra pegar as esmeraldas do caos. Se você assistiu até mesmo o Sonic X, você tem cenas memoráveis do Dr. Eggman pedindo ajuda ao Knuckles só pra poder, sabe, combater o Sonic por acaso. Sonic, ele está louco. Knuckles é forte, mas assim, ele é um personagem muito burro nos jogos. Porque toda hora ele é enganado pelo mesmo cara. Só que assim, ainda digo aqui, cara, pro Sonic ficar enfurecido de vez com o Robotnik nessa história, na sequência do filme, toda a triboquidna provavelmente vai ficar do lado do Robotnik enganados por ele. Mas é bem capaz que Garra Longa, Longclaw, aquela grande coruja, é bem capaz que ela não caia em cima dessa lábia do Robotnik, que ela sofra, ou até mesmo morra ali. Tem noção do quão bizarro e sinistro ia ser uma cena dessa? É, aquela história de filmes querendo piorar o perigo pro herói ficar mais forte. E nesse caso, a única forma do Sonic conseguir combater o Robotnik nesse filme seria, no caso, usando as esmeraldas do caos, dando um jeito de pegar elas do Robotnik. Cara, seria assim, uma cena perfeita. Porque o primeiro filme não teve nada disso, a gente só conheceu um pouquinho do mundo, mas era o Sonic no mundo humano. Eu não sei se o segundo filme seria passado dentro do mundo humano mesmo. Eu acredito que eles poderiam fazer o meia-meio, sabe por quê? Porque agora tem os anéis e muitas pessoas têm acesso a eles. Não só o Sonic, mas como o Robotnik também teria. Então ele teria um plano muito maior de querer dominar os dois mundos ao seu controle robótico. Anota aí, o Sonic 2, o filme, teria com certeza o Tails junto do Sonic pra poder mandar uma mensagem de alerta porque o mundo dele tá em perigo, a morte de Longclaw, a garra longa. O Metal Sonic vai aparecer lá porque o Robotnik tem o DNA do Sonic e também a sua fonte de energia ilimitada. E o Robotnik de vez como o Dr. Eggman. Pode ter certeza que isso tá certo, hein? E fora que a cena pós-crédito, meu amigo, já vou avisando, vai ser, cara, com o Robotnik retornando pro mundo humano, invadindo uma sede do governo e ainda conseguindo acessar os dados de um projeto, o Projeto Sombra. Eu fiquei com essa teoria na cabeça durante muito tempo na minha viagem até chegar aqui, cara, no estúdio pra poder gravar. Então eu já fui gravando porque a mente tá fresca. Você gosta do filme, sim ou não? Você acha que a sequência vai ser assim? Ou você acha que eu exagerei tudo? Porque pra mim, tudo isso faz sentido, cara. Porque se você joga os jogos com essa história dos personagens e do jeito que eles foram fiéis ao perfil do Sonic no filme, cara, eu tenho quase certeza... Não, eu tenho certeza que o filme 2 tem que ter isso, cara. Eu sei que eles vão tentar forçar pra poder colocar mais personagens lá, tipo a Amy, por exemplo. Porque, assim, mais personagens, mais pelúcias. E eles vão vender mais pra ganhar mais dinheiro. É sério, a pelúcia do Bebê Sonic tá vendo aí... Tipo, tá ganhando horrores de dinheiro. Com certeza eles vão querer fazer isso pra faturar mais. O primeiro filme tá legal. O segundo, eu acredito que vai ser dessa forma. E se a cena pós-crédito for com um Robotnik na base do governo abrindo o Projeto Sombra com o Shadow aparecendo... Ai, cara, vai ser fantástico. Então é isso, eu recarrei por aqui. Concorda, comenta aí. Vamos conversar nos comentários. Muito obrigado, valeu. Fui e até o próximo vídeo.